Hã? Hã? Ai! Oi, caras! Bem, estamos novamente aqui com o meu time e a porta de Scarry Color. Bem, além do Scarry Color, temos os dois novos personagens. Roddy Roddy e Blue Harry. Super assustador. Então, vamos lá. Sim, eu fui. Você quer ir? Não, não estou a fim, não. Ok. Batituí, você quer ir? Não, não estou a fim, não. Chama o ataque, toma o ataque. Você quer ir? Não, estou a fim também, não. E a miguelina, você quer ir? Quero! Olhos de papel, você quer ir? Não, estou a fim. Quer? Sim. Quer? Sim. Ok, vamos lá. Na porta. Três. A gente pode, porque quer falar alguma coisa? É... Sim, é... Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal do Chape Dance. Quem criou, eu. Mas, tá. Mesmo que eu sinto. Três, dois, um e... Ah, tá. Alguém quer entrar, né? Alguém quer falar, né? Vamos lá. Vamos entrar na porta. Em um, dois, três. Uhul! Garotos, o cara é um pirulito? De laranja é meu favorito. Laranjara. Tá, agora podemos entrar. Uhul! Ai, garotos. Onde estamos? Ai, eu estou... Meio doente. Ah, tá. Esse lugar parece meio estranho, ué. Que que é isso? Garotos! Pinturas! Pinturas! Quero ver! Ai! Como pirulitos. Eu gosto de pirulitos. Será que ele vem de pirulitos? Eu acho que sim, mas... Será que ele vem de pirulitos venenosos? Sim. Pirulitos venenosos. A única coisa que eu sou de veneno é que se a sua... Se a sua bebida está com cheio de canela, que ela está envenenada. Bota o canela pra tirar o gosto do veneno, entendeu? Ela tá. Mas não dá pra botar canela no pirulito. Dá sim, mas tá. Bom... É... 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 Garotos! Scary Color! Vamos ver! Oi! 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 Ai! Oi, garotos! Hahaha! Scary Color na área. Querem um pirulito? Querem um pirulito? Querem um pirulito? Uma bala. É... Como assim? Vocês vão me dever naquela bala. Bala? Bala da arma ou bala de bala mesmo? É... 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 Buguei tua mente, cara. Primeira vez buguei a mente das pessoas. É... 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 Um real. Para ganhar um pirulito. Um real? É... Só porque tu gosta de pirulito? Fala sério, cara. Eu quero um color. Ai... Não! Qual você quer? Escolhe logo. Eu quero de laranja. Laranja? Pega! Passo um centavo. Tá aqui. Obrigado. Eu quero o amarelo. De banana. Pega! Eu quero o vermelho. Pega! Ah... Eu quero o roxo. Pega! Tá. Todo mundo está com o seu pirulito? Sim. Não, 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 não. Devolve tudo. Por quê? O motivo é... Que... É mil quinhentos reais. E eu sei que vocês não têm! Ai... Ai... Ô cara, o que que tu tá fazendo? Não. Vocês vão me dever. Ha, ha, ha. Não, garotos. Estamos cercados. Bem... Vamos deitar até no chão. Vai dizer que é hora de dormir. Ai... Meu jantar vai ser breve. Ou eu como agora. Três, dois, um... Vou me levantar! Ai... Onde, Pop? Você me salvou! Sim... Eu sempre te salvarei! Ai... O que que aconteceu? Uu-pum! 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 Ai... Ai... Passa tudo! Passa tudo! Ai, 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 vocês vão me devendo aquela bala Ai, ai, ai O que que foi que aconteceu? Bem, a sua única escolha é você morrer ou entrar no meu time Ai, minha escolha é Eu morrer Stinder Flynn? Ai, o que? Mate ele Para, por favor, para Ele é meu amigo Por favor, por favor Para, para, para Louherty, é você? Sim Para Para Não mate Ah, então eu vou matar primeiro você Ah, tá complicado Bem, vamos lá Ataque o nosso amigo De quem é essa voz? Vamos estar aqui para confrontar você Todos nós versus o sucesso 2 Vamos lá Se vocês vencerem, vocês vão ficar com um pirulito Por um centavo Se a gente vencer A gente vai levar o pirulito por um centavo Assim vale Ai, tá Eu aceito esse peço Mas vai me dever Por causa da bala Ai, você só fala isso Ou Escalcula Ai, vamos lá 3, 2, 1 E Linguada Ai, já doeu Fracote Toma Ai Ai Dois do nosso time derrotaram Zero daquele derrotou Bem, só fazer um daquele time Vai Linguada Bola Ai, vamos lá Carrinho funciona Que ruim Ai, tô pisando Tudo bem? Vocês sabem que eu tenho uma dinamite aqui O que? Beep, beep, beep Ai Tudo bem? Ai Que Entrei No seu time Obrigado Obrigado Obrigado, cara Isso vai ser bem melhor Sim Prontos Deixa o like no vídeo, né? 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 Sim Tchau 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 Obrigado.